Três dos seis principais candidatos das eleições de 2024 não participaram do debate da revista Veja, que aconteceu hoje. Olha essa história. Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e José Luiz da Tena, aqueles que aparecem nos primeiros lugares das pesquisas eleitorais, eles ficaram de fora do encontro. Oficialmente, as campanhas sugerem problemas de agenda, mas, segundo a apuração do analista Pedro Duran, há uma insatisfação comum nos bastidores dessas três campanhas, a presença de Pablo Marçal, candidato pelo PRTB. É que nos últimos debates, Marçal protagonizou polêmicas com outros candidatos. Questionado pela CNN sobre a debandada, o coordenador da campanha de Pablo Marçal, Wilson Pedroso, criticou a postura dos oponentes. Ele disse, abre aspas, parecem crianças que se acham donos da bola e agora que estão levando de goleada, querem levar a bola embora. Fecha aspas.